Música 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 a outra coisa que o último ponto forimos a esclarecer da cidade eingskocoeira. E a gente vai esperar, mas Superacismo, mas e docil, não vai ser melhor. Um abraço aqui, é um abraço aqui. Para isso é um abraço aqui. Pode ser tratado. Foi um abraço aqui. Só um abraço aqui, já é um abraço aqui. De nada, seja legal, mas você não vai se pegar. Você é o malo da nada? Ou está se aprovando? É, eu só Warner, eu tenho mais uma. Eu vou fazer um pouquinho mais. E agora eu tenho um, eu tenho um trabalho. Eu tenho um dinheiro. Você não precisa me fazer. Você não é excuse-se? Então, eu não sei o seu rlina, eu vou entrar, mas uma coisa mesmo? Então, eu tenho um e-mail. Lá, mas algum motivo da história de nós, que nós temos igual a natureza desde o qual a história de que a gente se para não é. Seja que é mais bonita. Esa é uma das similares de Marlena e dethamos com a nossa igrejação com a idealização de paisagens. Um bom humor de gente já em ICG. Tira, não? Tira, não? Tira, não é um instrumento? Tira, mas não é um instrumento? Tira, não é um instrumento mais um instrumento como a boa ideia de que ele foi e o que ele fez. Mocê a vizinha do que a gente vai organizar. Maravil. Mocê a vizinha do projeto. Eu te deixo, eu deixo muito molto erano assim, sim. Tá bom, tá bom. Simm trauma! Obrigado. Obrigado. Obrigado.